Doei Nandinho aqui ó, de buraquinho, viemos aqui atrás da isca, levanta aí Nandinho. Aí a gente pegou aqui ó, já vou descer pra casa já, viu? Olha lá, passa assim com a mão assim. Olha lá, isca pra amanhã aí ó, pra armar o sistema de fundo e pra gente pescar. Sauna e Manjuba. Viu? Aí ó. Pega uma grande dessa pra mostrar a galera aqui. O El, assim mesmo, com o braço barriado, vem aqui ó, fazer esse corre aí ó. Pega aqui ó, carapicu, ó. Carapicuzinho, pode ir. Esse aqui dá pra fazer um frito, viu? Dá pra fazer um frito. Cadê a Tainha? Ó. Pra você coer só pegar peixe de linha, hein? Aí essa una aí ó. Aí. Essa una pra gente pescar amanhã, viu galera? A isca tá aqui já, aí Nandinho segurando aí ó. Ó que maravilha. Eita, se fosse pescar agora, hein? Desse jeitinho aqui, viva. Aí sim ó. Eu não, não peguei muito, né? Em certo ponto, tem bastante pra pescar. É, mas não quis pegar mais, aí eu já vim embora pra casa. Viu? Tem aqui uns 20, aqui a 30, eu acho. Né? Aí peguei umas grandinhas aqui, que eu vou colocar no sistema de fundo, que eu vou armar. No sistema de grosseira. WTF. E as demais aqui, vai ser fazer as pescas de beira. Beleza? É, ela... Eu vou pegar agora, vou botar no congelador. Viu? A maioria tá tudo vivo ainda. Aí eu vou botar ela no congelador aqui, pra ela ficar fresquinha pra amanhã. Beleza? Tamo junto aí. Viu? Essa pescaria aí vai ser realizada aqui na praia de... De buscar vida, né? Pescaria 12x24. Uma pescaria que já tava programando já meio já. Como vocês sabem, né? Eu vou ficar meio... Vou me apresentar um pouco. Aí eu não poderia, né? Depois marcar essa pescaria com a galera toda junto. Então... Vamos ver aí quem puder ir aí. Vamos se comparecer lá pra fazer essa brincadeira aí. Quem não puder, nós vamos se divertir por vocês. Beleza? Valeu. Tamo junto. Fica com Deus. Um abraço aí de well pra todos vocês aí. E... Flash Fish. Vamos lá pescar. É isso que eu tenho aqui, ó. Daquele jeitão. Tá bom. Vai sair ali, vai sair ali, galera, ó. Tchau. 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 Tô com cor de molhar aqui, pera aí. Vem na saída teu buracão aqui. Tô com cor de molhar 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 aqui, por dentro do manga. Vocês vão vir de lá. Vocês vão vir de lá, de lá pra cá, andando pela coroa. Viu? Vai vir pela coroa. Vai chegar ali, tá uma menina ali. E vai vir reto. Eu vou deixar um pedaço de pau aqui no chão. Onde vocês vão passar, viu? Pegar reto. Vou deixar tudo mapeado aqui pra vocês virem. Rapaz, tem um buraco aqui que quase afundei com tudo. Aqui, ó. Onde tá uma menina ali, ó. Você vem reto aqui, ó. Pra aqui. Vou deixar aqui uma galha aqui, sinalizando o lugar de atravessar. Beleza? Tá vendo aqui? Essa madeira aqui. Essa de cá. Onde tá o menino lá, ó. Vou colocar essa vareta grande aqui. Coloquei o isopor na ponta. Quando você vê um isopor alto aqui, venha por lá, pela boca da barra. Venha por fora lá. Entre pelo rio. Venha andando pela coroa aqui. E aqui você atravessa. O único lugar que eu achei pra atravessar, gente. Tô falando sério. O único lugar que eu achei pra atravessar foi aqui. Não vá por lá não, que o bicho vai pegar e vocês vão perder tudo. Quase eu tomei um sacode da maré aqui. Eu vou atravessar aqui correndo aqui. Valeu. O negócio vai ficar aí. Qual o nome do negócio que eu falei? Aventura na pescaria. Isso aqui é uma tremenda aventura. Aventura na pescaria. O negócio vai ficar aí. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?